E agora vamos de Sino em Dica. Se liga na dica. Festaço da Radiomania FM. Rola dia 10 de abril, às 17 horas, no Real Grandeza. Por lá, Jeito Moleque, Pique Novo, Melhor Assim, Molejo, Ricardinho, Marcelo Tyson e DJ Magrão do Rio de Janeiro. A censura é 18 anos.